É meu povo, pra você que estava perguntando será que a Argentina vai dolarizar, não vai dolarizar, como é que anda essa situação, saiu uma reportagem com informação sobre uma possível colocação de livre competição de moedas aqui na Argentina. E isso, com toda certeza, vai impactar bastante essa questão da dolarização, afinal de contas vai dolarizar, o que é que isso significa, qual o impacto vai ter aqui na Argentina, eu vou explicar isso pra vocês nesse vídeo, tudo de acordo com essa reportagem sobre essa livre competição de moedas aqui na Argentina. Fala, Bando de Lisos, como é que vocês estão? Só o Filha Negada, Alexandre aqui trazendo mais informação, lisos por aí, trazendo mais atualizações sobre a atual situação da Argentina, a gente que sempre vem correndo, quando tem notícia importante, a gente vem trazer atualização pra você que acompanha o nosso canal, por isso que é extremamente importante você lascar o Dei Valor antes de qualquer coisa, isso ajuda demais o nosso canal e sair uma reportagem que pode indicar o futuro econômico da Argentina em relação a uma possível dolarização, que eu sei que é uma dúvida de muitas pessoas, muita gente tem receio de uma possível dolarização que vem acontecer. A gente já tinha feito um vídeo anteriormente, porque o governo falou de forma oficial que justamente não ia dolarizar a Argentina agora, neste ano, ia ficar um pouquinho mais pra frente, porém a gente fala aqui que tudo muda muito rápido aqui na Argentina. E saiu uma reportagem do clarinho, meu povo, falando, tendo informações do atual governo, que sim, eles pretendem fazer e oficializar uma livre competição de moeda aqui na Argentina. Ainda não é algo que está oficializado, ainda não foi informado nada, não foi dado todos os detalhes, mas tudo indica que isso vai acontecer. Uma livre competição de moedas aqui na Argentina. Alexandre, tá certo, você tá falando uma cor marrom, eu não sei o que é que isso significa, eu também não sabia, meu povo, fui atrás, fui ler e na reportagem vai explicando mais ou menos o que é que isso significa. E não é nada mais, nada menos do que realmente a livre competição, ou seja, todas as moedas seriam válidas aqui na Argentina. Alexandre, eu vou precisar fazer câmbio, como é que é isso? Meu povo, vamos lá. Não tenho informações precisas, mais uma vez, tive acesso apenas às reportagens e outras pesquisas que eu fiz, mas a grosso modo, o como funcionaria isso? qualquer pessoa que tenha comércio, serviço, restaurante, supermercado, pode efetuar a cobrança dos seus serviços na moeda que quiser, ou seja, ela pode te cobrar em dólar, pode te cobrar em euro, pode te cobrar em real, pode te cobrar em pesos, a moeda que ela quiser, ela vai ter essa liberdade para efetuar a cobrança, então assim, vai ser uma livre competição de moedas, ponto. O grande problema é que também foi informado que os salários de todo o mundo serão continuados a ser pagos em pesos argentinos, e aí é a grande preocupação, porque muita gente está reclamando, porque a conta não vai bater. De acordo com o governo, se isso vir a acontecer, o governo vai continuar pagando os empregados de forma em pesos argentinos, não é em outra moeda, porém, todo o comércio vai estar liberado a cobrar na moeda que quiser, e isso é um pouco assustador, e isso não é o Alexandre que está falando, meu povo, isso é a reportagem, estou aqui trazendo informação sobre essa atualização que pode vir a acontecer. Alexandre, mas isso vai acontecer de verdade? Sendo muito sincero, não sei, porém, eu acredito muito que sim, isso possa vir a acontecer, mas algumas informações serão necessárias para a gente poder oficializar que isso vai acontecer, algo tem que ser muito esclarecido, tem que ter muito mais informação, porque somente isso que foi dito. Outra coisa importante, meu povo, você é dito que se isso via acontecer, sim, isso seria uma forma de uma inicialização da dolarização do país de forma informal, porque informalmente todo mundo já pode utilizar o dólar, pode fazer cobranças em dólar, como hoje em dia já está acontecendo, muitos apartamentos são alugados em dólar, muitas hospedagens são cobradas em dólar, até mesmo se você for, se você for por Buenos Aires, é extremamente comum você ver alguns restaurantes precificando em dólar, e alguns até mesmo cobrando em real, não são todos, mas isso acontece sim. Então eu vejo isso, meu povo, se vier a acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, mas segundo a reportagem isso é uma probabilidade muito grande, isso seria basicamente o primeiro passo de uma oficialização da dolarização aqui na Argentina, seria uma dolarização informal, um primeiro passo para após fazerem isso, se virem que for caminhando do jeito que o governo quer, aí sim eles dolarizam de forma oficial, pelo menos isso é o que diz a reportagem, isso é o que estão falando, que estão comentando, se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim, só o tempo vai dizer se isso realmente vier a acontecer. Então meu povo, a gente está sempre de olho em todas as informações, sempre que acontece alguma coisa, a gente vem correndo avisar aqui a vocês, então por isso que é extremamente importante você não esquecer de lascar o teu Dei Valor nesse vídeo, segue a gente em todas as nossas redes sociais, no arroba, ali isso por aí, quem quiser colaborar ainda mais com o nosso canal, o povo hashtag seja membro, você se tornando membro, você tem acesso a vídeos exclusivos, vai ter vídeo agora para os membros bem interessante, quem fala mais abertamente para os membros, membro também tem acesso antecipado a todos os vídeos, a gente libera primeiro para os membros, depois que libera para todo mundo, dia de sexta-feira, live, 8 horas da noite, eu, a Michelle, estou conversando com vocês e dia de domingo, tem um papo de domingo, 11 horas da manhã, a gente conversando também sobre as notícias que saem aqui da Argentina, a gente começa conversando mais ou menos próximo da hora do almoço sobre as últimas notícias e sempre tem muita coisa legal e as últimas duas, os últimos dois papos de domingo foram muito interessantes, muito legal e você que está pensando em vir aqui para a Argentina, quer contratar uma assessoria, conheça a Mandacarô Acessoria, a nossa assessoria, onde a gente tem vários serviços, link no box de informação, quem quiser conhecer a nossa assessoria vai lá, conhece o nosso site, os nossos serviços, os nossos pacotes, Alexandre, mas com tudo isso que vocês estão falando, exatamente a nossa assessoria, a gente sempre tem a responsabilidade de trazer a realidade para você, por isso que a gente sempre vem trazendo muita coisa aqui no nosso canal. E é isso meu povo, espero que vocês tenham gostado, cola no livro por aí que vocês sempre estarão aqui, sempre muito bem atualizados com tudo que está acontecendo. Espero que vocês tenham gostado, meu povo, um grande abraço!